Olá pessoal, tudo bem com vocês? E eu vim aqui contar pra vocês como foram meus últimos dias. Até na televisão eu apareci pra vocês terem uma ideia de como foi a coisa. E se você quer saber, fica nesse vídeo, já deixa o like se ainda não deixou o like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e também ativa as notificações pro YouTube te avisar quando tem vídeo novo por aqui. Feito isso tudo, vem comigo pra mais um vídeo! E nos últimos dias a gente teve visita da família, minha mãe veio passar uns dias com a gente, a família do Maico também veio pra cá, a gente se reuniu. Já faziam quatro meses que eu não via mãe, porque a gente mora em cidades distantes, e tem toda uma questão financeira e de tempo também, né, pra gente estar se vendo mais frequentemente. No passado a gente se via com uma certa frequência, mas também no passado tinha toda uma questão, né, que as coisas não eram tão caras, a passagem de ônibus não era tão alta como é hoje. Hoje também a gente tem o nosso próprio negócio, então pra ela vir fica mais complicado, porque aí a gente tem que fechar, porque não dá pra deixar o Maico atendendo sozinho, ou só eu ficar atendendo sozinho. Então tem toda essa estrutura pra ser feita, pra gente poder receber as pessoas aqui em casa. A gente passeou, mas também ficou em casa descansando? Ficamos em casa descansando. Mas também a gente pôde aproveitar bastante. Inclusive esse fim de semana que passou, tava tendo o aniversário de 60 anos da RBS TV, que é a TV responsável por reproduzir a programação da Rede Globo aqui no sul do país. E eles estavam comemorando 60 anos e deram uma festa na Redenção, que é um parque que tem em Porto Alegre, porque uma das vontades que a minha mãe tinha era de tirar foto com o menino que faz a previsão do tempo aqui no sul, que é o Marco Matos. E ele é um queridão, super gente boa, super atencioso. E a gente conseguiu com que ela tirasse essa foto e a gente também conseguiu aparecer no jornal local daqui, o Jornal do Almoço, né? Que é apresentado todos os diariamente, de segunda a sábado, na verdade, ao meio-dia. E a gente também apareceu no noticiário da noite, que é o RBS Notícias. E enquanto eu tô falando aqui, vocês estão vendo as cenas, a gente aparecendo, olha o Marco aí, dando o ar da graça no vídeo, a mãe do lado dele, e eu ali super preocupado em tirar foto dos dois, né? No telão, pra depois postar e ver que a gente apareceu na televisão. E aí eu também dei o meu ar da graça ali. E foi um dia bem divertido, apesar que tava muito quente, gente. Um calorão danado, muito sol, e não tinha nenhum todo, nada que fizesse sombra, embora o Parque da Redenção seja um lugar com bastante árvores e tudo mais. Mas, pra quem não conhece, tem um lago no meio, que dá acesso, tem um chafariz e depois um monumento expedicionário. Ao expedicionário, acho que é algo assim. E nessa parte, não tem muita árvore, não tem muita sombra, então a gente ficou bastante exposto ao sol, eu me queimei bastante no pescoço, porque a gente ficou numa fila também, pra pegar a camiseta que a gente queria da RBS TV, né? O Maicon vai me alcançar aqui a camiseta, que foi essa daqui, que a gente recebeu lá, 60 anos, bem pra ti. A gente até tirou foto com a camiseta e tudo, depois a gente foi almoçar num lugar, também tava um almoço muito bom, um lugar muito bom, que a gente nunca tinha ido, porque eu e o Maicon, a gente tem a mania de sempre ir nos mesmos lugares. A gente não muda assim muito, não varia muito os locais que a gente vai. E aí o restaurante que a gente costuma ir, inclusive é frequentado por gente da RBS TV, por artistas, é um lugar bem famosinho em Porto Alegre, um lugar que já existe há muito tempo, só que tava muito cheio, muita fila e tudo mais, e a gente resolveu ver o restaurante do lado, como é que tava, né? E por incrível que pareça, não tinha fila, o lugar era bem refrigerado, e aí chegamos em casa, completamente esgotados, cansados do calor e tudo mais, mas foi bem divertido, valeu muito a pena. Depois, no domingo, a família do Maicon veio pra cá pra gente comemorar o aniversário do Maicon, que foi dia 17, teve bolo, teve salgado, a gente pôde ver o nosso afilhado, que a gente tava com saudade. Foi um fim de semana, assim, repleto de emoções. E por esse motivo, eu também não gravei vídeo aqui pro canal, porque eu queria aproveitar esse tempo, né, de estar com a minha mãe, de a gente estar em família, inclusive tem muitos youtubers que gravam vlog, né, mostrando, até o Maicon disse, ah, vamos gravar um vlog com a festa da RBS. Mas eu também não sou muito, assim, de estar gravando vlog, gente. Uma, porque eu já falei pra vocês que eu tenho vergonha de gravar na rua. E outra, porque eu penso assim, ah, eu vou ficar gravando tudo que eu fizer, eu vou gravar, vai ser chato, né, porque eu vou estar perdendo ali de estar aproveitando junto com as pessoas que eu tô. Uma festa, ou um evento, tem que estar gravando, eu acho um pouco chato, até porque as pessoas vão achar chato, né. Ah, esse menino não veio pra aproveitar, vem só pra gravar, né. Muitas das coisas que a gente faz, eu não gravo e não mostro aqui pra vocês, porque eu não gosto dessa coisa de gravar vlog, de ficar mostrando tudo que eu faço. Essa aqui é a verdade. Eu sou um youtuber que eu não gosto muito de vlogar. E vamos ter a parada LGBTQIA+, em esteio, dia 4 de dezembro, e vai ter a presença da Gretchen e da Simoni. Esse dia eu quero gravar pra vocês, eu quero fazer um vlog e postar aqui no canal. Outra coisa que eu quero falar pra vocês que tá acontecendo, na verdade o que acontece desde que eu criei o canal? Acontece de algumas pessoas conhecidas, algumas pessoas relevantes, com certa influência, vem e conversa comigo, me chama no Instagram, né, que é o canal que eu tenho de comunicação, que inclusive, quem quiser me seguir lá no Instagram, taquem na minha descrição, vai lá, me segue, quer me chamar no privado, no Instagram, pode chamar. Se quer me chamar pra conversar, pode chamar, eu respondo, que não seja pra bobagem, né, gente. Agora, se vier com bobagem, eu também já bloqueio. Ou as pessoas que eu homenageio virem e me chamar e falar obrigado pela homenagem, até porque às vezes eu marco elas, né, na postagem, pelo menos as que estão vivas. E aí elas vêm, conversam, às vezes me dão um WhatsApp, e a gente começa a conversar. Isso tudo pra mim é estranho, gente. É estranho pra mim falar com gente, assim, que a gente tá acostumado a ver na televisão, ou ver no YouTube, e aí de repente você tem contato com aquela pessoa. É estranho, né? O Fagner Oliveira até uma vez falou assim, ah, é muito estranho falar contigo porque tu é do YouTube, e tudo mais, e tu é super acessível. E tem YouTubers que não são tão acessíveis assim, né, a gente sabe. Essa semana, inclusive, um menino me chamou, e ele é super amigo da Gretchen, do Rodrigo Faor, que é um grande pesquisador da música brasileira. O Rodrigo Faor, que tem um canal aqui no YouTube, que às vezes eu também troco uma palavrinha ou outra com ele. Então tudo é muito estranho pra mim falar com essas pessoas, ter acesso a essas pessoas. E vocês que são meus inscritos, vocês que estão vendo esse vídeo agora, vocês têm contato com alguma pessoa famosa, com alguma pessoa conhecida, influente? Como é que é pra vocês? Conta aqui nos comentários. É só eu que sinto essa estranheza? Eu não quero me sentir só nesse mundo. Agora mudando assim, da água pro vinho, como se diz, hoje um menino veio e falou, ai, adorei a tua inscrição pro Corrida das Blogueiras. Mas, infelizmente, como vocês podem ter visto, eu não fui selecionado. Na verdade, gente, eu já sabia que eu não ia ser selecionado pro Corrida das Blogueiras, porque o perfil das pessoas que eles escolhem é um perfil de gente novinha e eu não sou mais novinho. É um perfil de gente que faz conteúdo de maquiagem, coisa que eu não faço aqui no canal, nem no meu Instagram. Eu não sou tão ativo no meu Instagram, inclusive. Se às vezes eu sumo aqui do YouTube, imagina lá no meu Instagram como é que é. Então eu não tenho esse perfil pro Corrida das Blogueiras. Inclusive, eu já falei mal do Felipe e do Eduardo, é Fih e Eduardo, né? Eu já falei mal deles aqui no canal, eu não gosto deles, eu não gosto do tipo de conteúdo que eles criam, embora eu reconheço a relevância deles, embora eu reconheço o sucesso, enfim, o trabalho todo deles, mas não é o conteúdo que eu gosto, que eu consumo. Eu até vejo, até vejo, já vi alguns vídeos deles, mas não é uma coisa assim que eu consumo com uma frequência. E aqueles que imitam, então, tipo, virou festa, o Drag Box, que inclusive eu gostava muito do conteúdo do Drag Box, e depois que eles começaram a se misturar com essa gente do Divas, aí eles ficaram insuportáveis, eu não acompanho mais o conteúdo deles, porque parece assim que, ó, caiu. eles ficaram iguais, 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 é uma cópia do Fih e do Edu. Então, por esse motivo, lógico que eles não iam me chamar para o Corrida das Blogueiras, talvez futuramente nem se chamar para o Dia Estúdio, ou seja, né, depois de falar tudo isso do Fih e do Eduardo, imagina se vão me chamar, porque eu acho que eles devem ter alguma sociedade ali. Eles não gostam desse grupinho que anda com eles, tipo, Blogueirinha, a Maíra Medeiros, que já não anda mais com eles agora, né, mas, é, Blogueirinha, Dragbox, aquela menina que ganhou o Corrida das Blogueiras passado, a Lidiane, a única dali que eu gosto, que eu assisto e que não é novidade para ninguém, é a inspiração para eu ter criado esse canal, é a Loreloi Fox, mas, ainda assim, ela também fica meio assim, meio nojentinha quando está com eles. E o vídeo de inscrição eu fiz, mas, por influência do Maico, que insistiu para eu fazer o vídeo, porque eu estava dando visualizações para os outros youtubers, e ele disse, faz, porque, pelo menos, visualização que o teu canal vai ter. E nem teve tanto assim, tem vídeos que tem muito mais visualizações do que o meu vídeo de inscrição para o Corrida. Mas, lá no fundo, eu ainda tinha esperança de ser chamado, porque vocês sabem que eu já fui chamado para um reality show aqui do YouTube, que foi o A Procura de Uma Estrela, que acabou não acontecendo. Até teve um vídeo, recentemente, de uma menina que postou dizendo o porquê do concurso não ter acontecido. Ao invés do Rafa Bartowski, que era o idealizador todo da coisa, fazer um vídeo dizendo o porquê não aconteceu, foi uma menina que fez, né? Isso aí eu não entendi. Uma menina que estava junto ali com a gente, que era uma das inscritas e tudo mais, das selecionadas. E ela conta nesse vídeo como foi, todo o processo, e ela fala o porquê que não teve. Ela disse que não teve por conta da edição, que a edição dava muito trabalho e o Rafa não tinha como fazer. Eu já falei todo esse babado desse reality aqui. Tem um vídeo especial, inclusive, aqui no canal sobre isso. E tudo que ela fala lá no vídeo dela realmente aconteceu. A gente gravou com as pessoas que ela cita no vídeo. O Rafa Bartowski chegou a mostrar pra gente o resultado final de uma das edições que eu, particularmente, tinha achado o máximo. Mas, não sei por que cargas d'água ele não gostou, ele achou que não dava. Na verdade, eu acho que ele queria que fosse algo tipo Corrida das Blogueiras, mas não teve patrocínio, não teve a cué pra bancar e aí ele acabou desistindo. Essa que é a verdade, no meu entendimento. Aí eu quero responder também, antes de terminar o vídeo, um comentário de um menino que disse Nossa, gay, você se maquia muito. Gente, eu não me maquio muito não. É luz, câmera. O que eu faço é passar um pó na cara, o máximo que eu faço, ó, como vocês podem ver, vai ter aqui as linhas de expressões e tudo mais. Não me maquio muito não. O máximo que eu faço é passar um pó e pintar a barba com sombra, às vezes, de cabelo, quando tá branca. Agora eu pintei com tinta de cabelo. Renovei a tintura do cabelo. Mas, às vezes, eu pinto com sombra de olho, né, preto, pra dar uma corzinha, pra não vir aqui com barba branca pra vocês. A senhora tá equivocadíssima, hein? Mas espero que continue inscrita aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é isso, gente. Esse vídeo de conversa que eu tenho feito ultimamente pra vocês, porque eu não tô afim de fazer roteiro, de vir aqui, trabalhar lá, não sei o que. Ai, não tenho tido tempo e não tô afim disso. Eu quero mais vídeos assim, de conversa, falando de coisas, que eu acho que flui mais fácil e é melhor. Eu espero que vocês tenham deixado o like no vídeo, se inscrito no canal. Espero que tenham assistido ele até aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do canal. eu quero biscoito, Sempre gosto do biscoito. Eu sou Marquetica e já sabei, eu conto contigo.